Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 5 aplicativos que eu uso no meu celular e que eu acho que eles são muito interessantes, legais, diferentes e que muita gente ainda não conhece então achei legal compartilhar com vocês. O primeiro aplicativo é o TV Showtime, ele é muito bom pra quem assim como eu assiste muitos seriados, então não sei se vai dar pra ver direitinho aqui, mas depois eu coloco mais informações no post basicamente ele é dividido em 4 partes, que seria o perfil, que mostra quanto tempo você já assistiu os seriados no caso eu já passei 1 mês e 26 dias da minha vida assistindo os seriados então ele divide aqui no perfil em favoritas, últimas séries assistidas e todas as suas séries como vocês podem ver, acho que eu assisto muitas séries a outra parte é o feed, ele mostra alguns memes, imagens, comentários dos últimos episódios que você assistiu então por exemplo, eu assisti Arrow hoje de manhã e aqui já tem prints das partes do episódio o na lista que mostra qual é o próximo episódio que você tem que assistir então eu tenho que assistir o episódio 4 de The Walking Dead, o 18 de Grey's Anatomy pra quem assiste muito seriado é bom porque você não se perde, né, então você consegue acompanhar tudo certinho e a última parte que é o calendário que mostra quando vai lançar o próximo episódio então tanto pra séries como Game of Thrones, por exemplo, que volta depois de um ano né, ou outras que demoram alguns meses, quando dá aquelas pausas de duas semanas duas semanas é pra mais saber exatamente quando vai lançar o próximo episódio de qual dia, enfim, esses detalhes o segundo aplicativo é o Todo Movies que ele tem o mesmo estilo do TV Showtime, só que ele é pra filmes ao invés de seriados então ele também mostra o que você tem que assistir, né, no caso você vai marcar quais você pretende os que você já assistiu, ele é dividido por categorias também, então eu posso ver por gêneros, né se eu quero ver filmes de ação, animação, aventura, enfim, tem várias categorias as listas tanto de assistir quanto assistido, então eu posso pôr aqui no assistir e quando eu assistir o filme eu marco em assistido também mostra alguns filmes data de lançamento é a mesma forma, assim, do TV Showtime pra você acompanhar, assistir filmes que você ainda não assistiu já deixar numa lista pros que você pretende mesmo estilo o terceiro aplicativo me ajuda muito e eu acredito que vai ajudar todo mundo que usa o YouTube, né, pra gravar vídeos ele é o YouTube, só que é estúdio ele tem algumas funções que o aplicativo YouTube normal não tem então você consegue editar a descrição dos vídeos publicar ou não vídeos, se você deixou pendente você consegue controlar comentários ele tem todas essas, né, essas informações, esses detalhes que no aplicativo você não consegue só no computador então, pra você que grava vídeos assim como eu eu super aconselho esse aplicativo porque ele é muito útil pra mim o quarto aplicativo é pra quem tem fanpage no Facebook ele é o Páginas, né, do Facebook é o mesmo estilo do YouTube só que ele é o Facebook de uma forma diferente o Facebook não deixa fazer tudo que esse aplicativo Páginas faz ele consegue ver as suas publicações qual tá sendo o alcance delas qual você pode impulsionar mostra as notificações é um Facebook mais específico pra páginas, digamos assim, né tem mais ferramentas então aqui eu consigo visualizar normalmente como eu visualizo pelo Facebook só que tem funções que no Facebook não tem por último, esse eu acho que vocês já conhecem mas vale falar mesmo assim, né porque vai que vocês ainda não conhecem é o Shazam que é pra descobrir nome de música o cantor tá tocando uma música vocês não sabem que música que é aquela mas vocês querem baixar só clicar no Shazam que ele vai ouvir a música e vai identificar pra vocês e aí não tem mais esse problema de você ficar com aquela música na cabeça um bom tempo até descobrir o nome da música porque o aplicativo faz isso pra você e é isso, gente eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei pra esses 5 aplicativos se vocês gostarem eu posso gravar indicando mais outros aplicativos que eu uso eu vou deixar no blog um post completinho mostrando o ícone certinho do aplicativo pra vocês baixarem o certo porque às vezes tem aqueles que são muito parecidos e a gente acaba baixando errado então eu vou deixar mais informações no post vou linkar aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo não deixem de clicar em gostei se inscrevam no meu canal se vocês ainda não são inscritos pra vocês acompanharem todos os vídeos me acompanhem nas redes sociais que eu estou todos os dias por lá passem no blog que tem sempre novidades um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau